Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Vim trazer um teste pra vocês, chamado Stein... Ah, aqui vai ter o nome do PC, galera, olha que massa. É, cadê o nome do jogo, velho? Deu um branco o nome do jogo, Stein... Ah, vai tá no título aí, galera, o nome do jogo vai tá aí no título, esqueci. Deu um branco o nome do jogo. Galera, o jogo possui resolução de PC da Xuxa, galera, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, ó. Olha a resolução que o jogo suporta, velho, dá uma olhada. 320x200, cara, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui, ó. Então quer dizer que o seu PC aí vai rodar essa resolução aqui, velho. Se não rodar, vocês podem pegar assim, fazer o PC de uma bola de futebol e ficar chutando o quintal. Brincadeira, hein, galera? Bom, vamos fazer o teste 720p pra ver aqui, galera, vamos rodar. E durante o teste eu vou dando dica pra vocês aí em quais PCs é possível rodar, beleza? Que é pra deixar o like, verificar a inscrição, sim, ativar, vamos direto pra que interessa. Bom, no jogo existe uma opção chamada laptop, não sei o que significa isso, mas é a opção que diminui o gráfico menor possível que o jogo propõe. Qualidade da água, laptop, long, médio, high, ultra e primeira é laptop, né? Que seria a mais baixa ainda. Então vamos aí, vamos ver como é que vai ficar. O restante tá tudo desabilitado, acho que até a sombra tá desabilitada. Ó, sombra desabilitada. Isso aqui é muito bom pras Intel HD, ó. Quando você desabilita a sombra, isso ajuda bastante no FPS, galera. Aqui a única coisa que tá ligada aqui é o full screen, né? Pra tela ficar cheia, né? Pra ficar mais otimizada. Bom, vamos lá, vamos entrar numa partida aqui. E lá na gameplay a gente vai ver como é que ficou aí, beleza? Então vamos lá. Olha isso, mano, olha o FPS, galera. Meu Deus do céu, socorro. Olha lá, mano, 18 FPS. Calma aí que a gente vai configurar, galera. Segura aí, segura aí. Tamo gravando 720p com um pente de 4 GB. Uma coisa boa que o jogo não exige mais de 4 GB. Ele carregou muito de boa mesmo com 4 GB de ganho, viu? Só pra dúvida aí pra vocês aí. Esperar chegar ali na coisa, que a gente pega aí. É o que eu vou, socorro? Morri? Morri ou não morri, galera? Uma notícia boa que o jogo não consome todos os 4 GB, galera. Então a galera que tem 8 GB vai ficar tranquilo, vai rodar lisinho, lisinho. Isso aqui já é uma coisa, uma das coisas que eu posso afirmar. O 4 GB de RAM também vai rodar de boa. Já é a primeira coisa. Espera configurar o jogo agora, que a gente vai ver se roda em PCs mais fraco ou não, beleza? Então segura mais um pouquinho aí. Aí estamos de dia. Aí tem a ilha ali, tem um tubarão perto de mim. E agora? Como é que o jogo fica em português, não? Tirar o gameplay. Acho que até deve ficar... Deixa eu colocar o gráfico menor aqui, galera. Tem que ver que 720p não roda, né? Só que olha, também o gráfico fica muito bonito, né? Olha isso, como o gráfico fica bonito. Só que 720p não roda, galera. Não roda. Vamos mudar o gráfico aqui, já volto, eu vou dar um pequeno corte. Bom, galera, estamos de volta em 800x600 agora. Abaixei bastante a resolução. Vamos ver agora se a gente consegue manter 30 FPS no jogo, né? Vou dar um salvar aqui. Aí. Agora conseguimos 30 FPS no jogo, galera. E o gráfico não ficou tão feio, cara. Dá pra jogar tranquilo. Só não sei como é que joga, porque... Eu tenho feito uma cagada aqui. Deixa eu sentar. Levanta, meu filho. Levanta. Vamos nadar. Mas tem um tubarão aqui, como é que nós faz, galera? Eu nunca joguei esse jogo. Que socorro. Vamos ver o que nós faz aqui, porque o tubarão tá perto de mim. O tubarão não sai daqui, né? Olha lá. O que eu faço, galera? Socorro. Alguém me ajuda, galera. Travou. Vixe, travou o jogo, galera. Travou. Não tem a bússola. O que tem na bolsa aqui? Não tem nada, né? Não tem nada. O tubarão tá aqui. Acho que eu vou ter que dar uma despistada e sair nadando, galera. Se o pior que ele for pra lá, eu já saio correndo nadando. Eu acho que é isso. Bora, bora, galera. Bora, galera. Não aguenti nada, meu filho. Corre, meu filho. É uma menininha, galera. Olha o FPS como tá bom, galera. Cheguei na ilha, galera. Aí, galera. Joguinho de sobrevivência que roda 30 FPS, 1,800 para 600, sem PC fraco, galera. Pega o bichinho aí, filho. Pega o bichinho. Pega o bichinho pra comer. Tá aí, galera, ó. 27, 28. Dando pra rodar tranquilo, ó. Pra galera que tiver PCs bem mais fraco, tá ligado? Aí eu... Recomendo vocês colocarem até 300 por 200 lá, entendeu? Aí dá pra aumentar bastante FPS aí, ó. Galera que tem Intel HD. Intel HD 4000, 4GB de RAM. A partir daí então, HD 4000, 4GB de RAM, vocês vão conseguir aí jogar esse game aqui, galera. A parte mais pesada é a parte... Olha aqui, olha aqui, né? Acho que é... Conforme vocês vão evoluindo aí... Não bate? Como é que vai pra bater, cara? Não dá pra bater no bicho. Grab. Grab. Não dá pra pegar o bicho. Até tá faltando alguma coisa. Tá de sapatinho mesmo, filho? Tá de sapatinho, galera. É isso. Pega o bichinho pra comer. Bate agora? Não bate. É, você tem que aprender como é que joga o game, galera. Sinceramente, eu não sei, cara. Vamos aí. Vamos fuçar aí. Primeira vez que eu tô jogando, né? Primeira vez é a primeira. Você tem que apertar algum botão mágico pra bater? Não. Pegar a bicha pra fazer... Ah, no próprio jogo ali tá ensinando, né? Não, não quero agitar comando, não. Pensa isso. É. Dizem colocado em português. Acho que dá pra colocar em português só lá no minuto, só. Ó, tem uns bagunhos containers ali. Tem um container ali. Acho que tem que pegar alguma coisa lá. Não tem nada. Nem nada, galerinha. Vamos levar essa caixa aqui pra... Perdi numa ilha paradisia aqui, galera. E aqui, a gente tem que construir as coisas pra sobreviver, né? Tem corda. E aí, os bagulho pra guardar. Qualquer mal criativo só pra ver, mesmo. Depois eu vou jogar depois direitinho, né? Deve bater aqui, igual um... Não, também não dá. Tá vendo, galera? Mesmo que o laptop tá rodando a 29, 30 FPS. Lembra que a Galactica que tiver o i3, o i5 aí, né? Vai conseguir rodar com mais FPS, beleza? Isso aqui é... Porque eu tô usando um paint, no meu computador eu uso um paint, o G5400. O i3, ele tem uma, então, o HD um pouco mais forte, né? Lógico, depende da sua geração. Já tem uma HD muito antiga, né? Aí vai dar empate aí ou até perde pro meu paint, né? Então vai depender muito aí do PC de vocês, né? É legal vocês deixarem o comentário aí do PC de vocês. E aí, se eu puder ajudar aí, eu ajudo vocês. Mas, basicamente, a galera que tem que ter um HD 4000 com o paint de 4G de RAM vai conseguir aí rodar o jogo aí pelo menos na taxa de 30 FPS em 800 por 600, entendeu? Ah, cadu mal grafo tá feito. Então, cês configura, galera. Aqui, velho, não tem... Lembra que eu dei as duas opções. Cês podem deixar o gráfico bonito, né? É... É... Aumentar no gráfico. Só que cês vão perder FPS porque o PC é fraco, entendeu? Tem essas duas opções. Cês querem rodar com 35, 30 FPS, eu vou rodar com 18, 19. Com gráfico bonito. Aí, vai de vocês. Tem gente que joga com 15, 18 FPS. Tem gente que vai preferir melhor o gráfico em vez do FPS. Eu quero muito saber o comentário de vocês. Ah, cada jogo de sobrevivência eu consigo jogar a 15, 18 FPS. Então, beleza. Então, cês deixam em 720p, né? E pau no gato. Como o jogo rodou liso com 4 GB de RAM, né? Não há necessidade de fazer um teste com 8 GB de RAM. Porque não vai dar diferença. Entendeu? Não vai dar diferença em FPS. Quando o jogo trava muito com 4 GB de RAM, que nem o caso do teste de Fortnite. O teste de Fortnite que eu fiz com o update performance vai estar no card pra vocês aí, no cantinho direito. Aquele teste que eu fiz, né? Com 4 GB de RAM, mesmo com tudo no mínimo, com os arquivos modificados, tava dando umas engasgadinhas, né? Já com 8 GB, o cara rodou mais de 100 FPS, cara. É uma coisa absurda. A diferença... Porque o jogo exige mais memória. Quando o jogo pede mais memória, aí sim dá uma diferença de FPS gritante. Entendeu, galera? Então, é isso que eu queria explicar pra vocês. Então, dá uma diferença de FPS gritante, né? Então, por causa disso, né? Então, fica a dica pra vocês aí. Que... Quando o jogo começa a travar muito com 4 GB de RAM, porque ele tá pedindo mais de 4 GB, né? Você colocando naturalmente de 8 GB, aí a diferença de FPS vai ser bruta. No caso, se eu colocar o pede de 8 GB aqui, não vai dar tanta diferença. Entendeu? Porque o jogo, ó, tá rodando bem com 4 GB. Vocês estão entendendo, galera? Ó, ele está rodando bem. Tá bem tranquilo aí, ó. Bem de boa mesmo. Tem outra ilha lá na frente. Lá na frente lá, galera. Tem outra ilha lá. Tem outra ilha ali, ó. Então, é um jogo que tem bastante coisa pra explorar, né? Eu não sei como é que joga, né? Então, só mostrando aqui pra vocês. Pra vocês verem aí, ó. A parte que mais cai FPS é que chega aqui perto, né? Cai pra 28, né? A parte é a parte mais complicadinha. Ó. Onde tem bastante... Ah, ele sobe na... Ah, pegar coco, galera. Olha que massa, mano. Ah, aprendi a fazer alguma coisa. Olha lá, eles subiram. Que massa. O negócio dá pra comer. Eu não sei como é que faz ainda os botões. Esse aqui é a saúde. E aprender como é que faz. Eu não sei como é que faz pra poder fazer as coisas. Entendeu, galera? Então, é um jogo que... que roda com 4GB de RAM, Intel HD 4000 e em diante. O que é Intel HD 4000 e em diante? Intel HD 55, Intel HD 4400, Intel HD 5500, Intel HD 4600, Intel HD 610, Intel HD 520, 510, 530, 500 e... Entendeu? E por aí vai. Intel HD 610, 630, 620, U610, entendeu? E por aí e por diante. Se roda no Intel HD 4000, automaticamente vai rodar no Intel HD acima dela, né? Que é 4400, a 610, 510, 530, é tudo mais forte que a Intel HD 4000. Então, 4000 já é... Já é jogável nesse jogo aqui, entendeu? Como a gente está testando a Intel HD, o 610, né? Então, está aí para vocês aí. O jogo, ele aproveita muito bem a Intel HD. Vocês podem ver que o uso, a porcentagem da Intel HD, está no máximo ali. Então, quer dizer que o jogo, ele é otimizado. Ele aproveita bem a Intel HD, entendeu? Faz uso bem da Intel HD. Então, o jogo está trabalhando muito bem, entendeu? A VRAM ali, galera, não é a VRAM da Intel HD, é compartilhada. Cansou de falar para vocês. A VRAM da minha Intel HD é 128 MB. O restante ali é compartilhada. O que é compartilhada? A RAM, o próprio Windows, com sua forma inteligente de RAM, ele aloca memória para a Intel HD, para poder já pré-alocar, para não ficar pedindo, pedindo e trava o jogo, aí manda a memória, aí desafoga, entendeu? E por aí vai, entendeu? Então, o próprio Windows já envia a memória, já, né? Então, já fica aí para vocês, aí, como dica, beleza? Muita gente pergunta coisa aí, ah, Cadu não sei o que, não, velho. O próprio Windows envia a memória, o VRAM ali, então, o VRAM ali não é toda da Intel HD, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para a galera da STERN, obrigado aí pela sua presença, espero que o teste tenha ajudado vocês, caso de alguma crítica construtiva, se você é novo no canal, não gostou de alguma coisa, se você também é velho no canal, não gostou de alguma coisa, por favor, deixa um comentário, a gente está melhorando o conteúdo aí, da melhor forma possível para vocês, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, e fui! E aí, E aí, Obrigado.